Te valorizar me desvalorizar Difícil viu Você riu quando eu tava chorando Mundão girou Tarde pra você se arrepender Faz mil favor Traz pipoca pra assistir Você sofrer de amor Me ligou e me falou Que ainda tá me amando Comprar um jato Porque o pai tá voando Me ligou e me falou Que ainda tá me amando Comprar um jato Porque o pai tá voando Me ligou e me falou Que ainda tá me amando Comprar um jato Porque o pai tá voando Me ligou e me falou Que ainda tá me amando Comprar um jato porque o pai tá voando É que o pai tá chato, é que o pai tá voando Te valorizar me desvalorizando Difícil viu, você riu quando eu tava chorando Mundão girou, tarde pra você se arrepender Faz mil favor, traz pipoca pra assistir você sofrer de amor Me ligou e me falou que ainda tá me amando Comprar um jato porque o pai tá voando Me ligou e me falou que ainda tá me amando Comprar um jato porque o pai tá voando Me ligou e me falou que ainda tá me amando Comprar um jato porque o pai tá voando Me ligou e me falou que ainda tá me amando Comprar um jato porque o pai tá voando É que o pai tá chato, é que o pai tá voando Tinha que ser o DJ, né fio? 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 Obrigado.